E passo então a palavra para o deputado Cabo Dauciori para que possa fazer a sua exposição. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguns podem estar se perguntando nesse exato momento Daciolo, o que você está fazendo aqui, irmão? O que você está fazendo aqui? Eu venho em paz e venho para trazer boas novas. Em paz e trazer boas novas. Por quê? Porque chegou até os céus clamor. Que clamor? Quem clamor? Quem intercedeu? Pais, mães, irmãos, amigos? Clamando sobre o quê, senhor? Do que você está falando? A palavra de Deus diz que um profeta, no meio da sua parentela, ele não tem honra. E aí Deus em determinado momento pergunta, quem eu enviarei? E eu falei, Deus, envia-me a mim, senhor. Envia-me a mim. Eu não estou aqui para falar de religião. Não estou aqui representando igreja nenhuma. A Bíblia fala que a única religião que ele considera como pura imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se corromper com esse mundo. Quero revelar a todos vocês aqui hoje, presente, que a maior decepção que eu tive dentro do Congresso Nacional foi que a bancada evangélica. A bancada evangélica. Pessoas que olham para o cisco nos olhos do meu irmão, mas não conseguem enxergar a trave que está nos seus próprios olhos. Não conseguem enxergar. Gostam de julgar, são julgadores. Dizem que o homossexual, ele não vai para o céu, não vai reinar, não vai para o reino do Senhor. E eu pergunto, e o alcoólatra? Ele vai? E o idólatra? Ele vai? E o adúltero? Ele vai? O homicida? Ele vai? E o ladrão? O corrupto? Ele vai? Essa é a pergunta, ele vai? A palavra de Deus diz que não tem um que não esteja em pecado. E aí eu vou abrir a palavra aqui e deixo aqui uma palavra que está no Evangelho de João, 1 João. Palavra de 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevam-nos essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. O que eu venho trazer aqui é a palavra de arrependimento. E venhamos nos arrepender e colocar a nossa vida no altar, entregar a Jesus Cristo, de repente de religião. Esqueçam religião. Eu estou falando de Jesus Cristo. Deus toca no meu coração e eu sei que tem aqui pessoas desviadas. Que ontem foram levitas na casa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu quero deixar bem claro que Jesus está de braços abertos. E eu venho aqui e gostaria muito de hoje poder ter encontrado aqui o meu amigo, que eu amo muito, que é Jean Wyllys. Eu achei que ele estivesse aqui hoje, eu venho em especial hoje aqui para ele. Eu sei que ele vai assistir ou ele está vendo nesse exato momento isso. Eu quero dizer, Jean Wyllys, deputado Jean Wyllys, que eu te amo, irmão. Mas falar que eu te amo é muito simples. Eu quero dizer para você, irmão, que Jesus Cristo te ama. Que Jesus te ama. E ele conhece o oculto e o escondido que você possa estar passando. Nada está oculto aos olhos do Senhor. E eu quero fazer uma profecia para a sua vida, irmão. Porque é algo que Deus tocou no meu coração e eu preciso deixar aqui hoje. Desde já agradecendo a atenção de todos. Irmão Jean, teve um homem chamado Paulo. Um grande pregador, levou a mensagem de Deus e o cristianismo por todo mundo. Assim como aconteceu com Paulo, irmão, vai acontecer com você. Eu quero deixar aqui essa profecia para a sua vida. Você vai se casar, irmão. E você vai ter filhos. E vai levar a palavra de Deus por todo esse país e por toda a nossa humanidade. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Dizer a todos que juntos somos fortes. Que nenhum passo estaremos atrás. E que Deus está no controle. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado, presidente. Muito obrigado.